Quero dançar, quero dançar Quero dançar, quero dançar Queres dançar, queres dançar Queremos dançar, queremos dançar Quero dançar, eu quero Quero dançar, eu quero Queres dançar, tu queres Queremos dançar, queremos Quero dançar, eu quero Quero dançar, eu quero Queres dançar, queres dançar Quero dançar, quero dançar Quero dançar, quero dançar Queremos dançar, queremos dançar Queremos dançar